Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje, eu respondo a quatro questões trazidas por amigos ao longo do tempo. Essas questões foram trazidas por muitas pessoas e eu acredito que agora seja um bom momento de condensar essas quatro questões que tratam de três pessoas, da minha perspectiva, do trabalho que faço aqui em relação ao desenvolvimento das exposições, das ideias de três pessoas muito conhecidas ao menos dentro do campo do conhecimento no qual eu atuo das ideias a respeito de religião, filosofia, desenvolvimento da sociedade, valores humanos, espiritualidade e também uma questão a respeito de como eu particularmente lido com esse trabalho que faço aqui. Vamos começar por essa questão. O vídeo de hoje eu vou fazer considerações a respeito da influência ou da minha percepção do trabalho do ex-pastor evangélico Caio Fábio, do trabalho do sacerdote do catolicismo romano, Paulo Ricardo, e do pensador Olavo de Carvalho. Porque pessoas me fizeram perguntas a respeito disso e eu vou desenvolver esse tema. Mas gostaria de responder primeiro a uma questão trazida por um amigo que diz o seguinte, Por qual razão o senhor não profissionaliza o seu trabalho? O senhor não faz uso de hashtags para impulsionar os vídeos? Não usa o Instagram, que é a rede social do momento? O senhor acha errado a monetização de um trabalho, o escopo que o senhor faz? Essa é a pergunta de um amigo. Primeiro ponto é o seguinte, Eu não acho errado que pessoas façam um uso profissional, ou seja, com o objetivo de arrecadação de valores, de dinheiro, em um trabalho que trate sobre os temas fé, religião, essas coisas das quais eu trato aqui. Eu acho errado, eu, Marcelo, ter algum tipo de benefício econômico, de qualquer natureza, com esse trabalho. Pois entendo que a motivação do meu trabalho é uma graça, a divina de Deus, que é a alegria de meditar em Deus, de pensar em Deus, todos os dias da minha vida, com muito entusiasmo, e esse trabalho é um oferecimento desse entusiasmo, desta coisa que é uma graça. E aí eu lembro das palavras do senhor aos seus discípulos, dizendo que eles não deveriam comercializar a mensagem do evangelho, porque eles receberam de graça, e de graça eles deveriam doar. Eles não deveriam aceitar nem cajado, ou seja, autoridade sobre as pessoas, e nem bolsa para recolher mantimentos. É assim que eu compreendo a minha conexão com o evangelho, a minha conexão com Deus. É uma força vital, que me inspira, que me ilumina, que me vivifica. E é nesse humor, nesse diapasão espiritual, que eu me comunico com as pessoas, a respeito desses temas. Então, ganhar dinheiro com isso seria sujo, no meu caso. Então, no meu caso, nunca vai acontecer isso. A busca por profissionalizar esse tipo de coisa que faço. Quando eu estava vinculado a uma religião institucional, nunca recebi qualquer centavo. Pelo contrário, me dispunha a fazer uso dos recursos econômicos da minha família, para colocar em causa da realização daquela vinculação. Nunca aceitaria ganhar nenhum centavo para realizar nada em relação à fé. Porque isso me pareceria me desconectar do Senhor. Agora, outras pessoas fazem isso, não tem nada a ver com isso. Como cada um faz, de acordo com as normas legais, vejo o problema. E é aquela coisa, não é? As pessoas oferecem, as pessoas aceitam ou não. Não é? Então, se existem pessoas, por exemplo, que pagam para ter um curso sobre fé, filosofia, religião, evangelho, elas fazem livremente, não é? Eu não compraria e nem cobraria. Mas isso tem a ver apenas com a minha vida. Então, o primeiro ponto é esse. Eu não tenho nada contra a respeito de quem faça uma utilização desses canais virtuais, desses novos meios e recursos, tratando os temas que trato aqui e que nisso façam algum tipo de... tenha algum tipo de ganho. Eu não acho isso compatível com a minha vida, mas com a vida dos outros eu não tenho nada a ver com isso. A respeito de outras coisas, diz assim, por que eu não faço o uso de hashtags e o uso do Instagram? Não é para nenhum desejo de me manter o culpo. Não existe isso, né? Se eu estou aqui fazendo vídeos, é para alcançar o maior número de pessoas possível. Gostaria que um bilhão de pessoas assistissem os vídeos ou lessem as coisas que eu escrevo. Mas eu também tenho as minhas limitações. Mas eu não conheço muitas coisas nesse sentido. Não sei muito bem o que é o Instagram, para dizer a verdade. Estou tentando pesquisar isso, mas ainda não mergulhei para ver. Sou um pouco lento nisso, né? Um ano atrás eu passei a usar celular. Então, assim, demora um pouquinho para pegar essas coisas. O WhatsApp mesmo demorou. Todo mundo já usava isso. Há muito tempo eu fui usar. E tem algumas coisas que eu não sei fazer direito para impulsionar. Mas eu gostaria, sim, claro que eu gostaria. Agora, evidentemente, que as minhas expectativas a respeito do alcance do meu trabalho são um pouco mais modestas. Porque eu não acredito que todas as pessoas vão alcançar, sei lá, 100 mil, um milhão. Não. Tem pessoas que alcançam 100 pessoas. E 100 pessoas é gente aberta. Eu fico pensando, assim, que 100 pessoas viram um vídeo. Fico, caramba, que responsabilidade. Que Deus me ajude a poder levar algo luminoso para 100 pessoas. Olha, 10 pessoas. 10 pessoas é muita gente. Então, assim, cada um sou cada um. Então, eu não estou buscando ser uma celebridade. O que não significa dizer que eu não gostaria que mais pessoas assistissem. Por favor, me ajudem. Se vocês têm dicas sobre coisas que eu posso fazer para melhorar o alcance dessa mensagem. O que eu não vou fazer é tornar isso um trabalho profissional. Nunca. Ok? E vai alcançar assim quem puder alcançar e Deus sabe mais a esse respeito. Então, considerando isso, outro aspecto a respeito da profissionalização é a questão da liberdade. Eu prezo muito a minha liberdade. E liberdade você só consegue fazer quando você não é profissional, quando você é amador nas coisas. Faz por amor, não é? Só por amor. O amor paga. O amor é o retorno. Porque imagine, por exemplo, esse vídeo hoje eu vou falar aqui de Caio Fábio, padre Paulo Ricardo e do polemista Olavo de Carvalho. Não sei muito bem o que ele é, mas enfim. Imagine se o meu vídeo fosse monetizado. Se eu tivesse algum tipo de objetivo, vinculação, isso seria desonesto, porque assim, eu estaria utilizando a popularidade dessas pessoas para angariar recursos. Isso seria sujo. Se a gente for voltar nisso, Jesus Cristo é a pessoa mais luminar que podemos falar. Estaria ganhando dinheiro em cima. Enfim, não, não. Não digo nenhum, pelo amor de Deus. Não quero. Muito bem. Um rapaz perguntou para mim como o senhor vê o trabalho do ex-pastor Caio Fábio? As suas concepções, as minhas, acredito, são concordantes com as deles? Essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem ao longo do tempo, sobretudo depois que eu me desvinculei da igreja na qual eu estava. Desvinculei o meu trabalho, daquela associação teológica com a igreja ortodoxa, muitas pessoas passaram a me mandar mensagens dizendo assim, poxa, você conhece o pastor Caio Fábio? Você conhece o Caio Fábio? Você conhece o reverendo Caio Fábio? As suas ideias? E eu confesso a minha ignorância que não conhecia nada a respeito do Caio Fábio. Porque na minha infância e adolescência eu era católico e não tinha nenhum interesse pelas igrejas evangélicas e tudo mais, tinha que ter um certo preconceito. E depois, quando me tornei cristão ortodoxo, também nunca me voltei para esse ramo do cristianismo. Me interessei muito por religiões do Oriente, pelo Islã, pelo Sufismo, pelas correntes do Hinduísmo, Budismo, para ler, para compreender as coisas, mas nunca me interessei pelo desenvolvimento das ideias, sobretudo do movimento evangélico mais, assim, voltado ao pentecostalismo, essas igrejas, né, que atuam muito fortemente aqui no Brasil. Quando eu me desvinculei do trabalho relacionado à Igreja Ortodoxa, muitas pessoas falaram a respeito do que as minhas ideias eram de alguma maneira semelhantes, similares ao do Caio Fábio, ou gostariam de saber o quanto isso era verdade. Eu passei a ver os vídeos do Caio Fábio e, com certeza, percebi muitos vídeos, muitas similaridades do ponto de vista desse, assim, renomado evangelizador brasileiro e, assim, fiquei perplexo como eu estava tão fechado, né, a não perceber uma pessoa que falava a respeito de coisas tão importantes há tanto tempo e eu não conhecia, viu? Falei, assim, gostar muito dos vídeos dele, das coisas que vi, achei muito legal mesmo, claro, com certeza, tinha muitos pontos em comum. O que eu acredito que não seja tão conciliado, né, acho que eu vou considerar primeiro o que é conciliado, claramente, né? O Caio Fábio tem essa ideia de que o evangelho é uma exposição para a vida real das pessoas e de que o importante mesmo é você viver as essências, as ênfases do evangelho, algo que é a minha crença. Não tem a ver com uma exata compreensão teológica, com uma vinculação a esse ou aquele credo, aquele grupo, aquela comunidade, mas sim como você vive, não é? E se identifica, então, com Cristo no seu viver, mesmo que você não seja nem nominalmente cristão. Eu acho que isso é uma das essências dos posicionamentos, né, do Caio Fábio. E nisso nós concordamos totalmente. O que eu acredito que seja diferente na nossa maneira de compreender as coisas é que o Caio Fábio, pelo que eu pude entender, compreende lógica na ideia da expiação vicária, ou seja, que Jesus Cristo veio a esse mundo de fato para substituir, para pagar, para romper os pecados da humanidade, ou seja, a dívida da humanidade para com Deus, que foi lá cometida, né, essa dívida em Adão e Eva, no pecado ancestral. Ou seja, ao meu entendimento, pelo que eu vejo, o Caio Fábio compra essa ideia de que um dia o homem perdeu a sua vinculação por Deus através do pecado e de que Jesus Cristo restaura isso. Então, em um dado momento na humanidade os sacrifícios eram válidos porque o homem estava em dívida, mas depois de Cristo os sacrifícios não são válidos. Essa compreensão do Caio Fábio é diferente da minha, que compreendo que nunca existiu pecado ancestral algum, que nunca existiu um rompimento de Deus com o homem. Isso é uma construção mitológica que depois foi desenvolvida como teologia. O que temos em Jesus Cristo é que ele nos mostra como sermos espirituais, mas ele não está pagando dívida alguma, ele não nos livrou de nenhuma pecha, de nenhuma marca, de nenhuma dívida ancestral alguma. Então, eu não vejo o sacrifício do Senhor Jesus do mesmo modo que aparentemente o Caio Fábio. O que é apenas uma distinção de percepção teológica. Eu não compreendo as coisas assim. Acho que Jesus Cristo, por exemplo, não teria sido crucificado se tivesse nascido na Índia. Porque as suas mensagens, as suas considerações, as suas elaborações não eram conflitantes com a mentalidade religiosa daquelas pessoas. Alguém se disser filho de Deus já era perfeitamente natural. Porque lá naquele ambiente muitas pessoas se identificam assim. Os gurus, os mestres podem ser vislumbres de Deus para as pessoas. Naquele ambiente muito primitivo no qual o Senhor veio, a mensagem do Senhor Jesus de amor, de caridade, de amizade, de perdão, de misericórdia era vista como um ultraje. E é por isso que ele foi crucificado. O impacto dos ensinamentos do Senhor Jesus de sua personalidade, de sua vida na vida do mundo se dá porque ele existiu em uma sociedade que se tornou predominante, mas notória e o Ocidente acabou prevalecendo como força de influência cultural do mundo. Então, esta é uma questão que eu acho que é muito diferente, muito distinta à percepção do Caio Fábio. Ela está mais de acordo nesse sentido com as ortodoxias cristãs que compreendem esse sentido da história. Adão e Eva, Cristo, restauração até o dia final. Eu não considero assim. Então, estas seriam as divergências de posicionamento, eu acredito. Claro que o Caio Fábio não conhece o meu posicionamento, não sou uma pessoa relevante, conhecida, mas eu vendo o que o Caio Fábio diz, considero que existe essa distinção, o que não macula de modo nenhum a percepção do quão luminoso é o seu trabalho. Sobretudo nessa questão de tratar da questão da homossexualidade, como lidar com a homossexualidade entre os cristãos, a maneira tolerante como ele lida com essas coisas, a valorização do amor, da vivência. É claro também que existe, eu percebo, no Caio Fábio, a questão da cultura. Ele é um, se está advindo dos meios evangélicos, protestantes. Então, eu acho que ele tem uma maneira de perceber, por exemplo, o fenômeno religioso, ritualístico, litúrgico, iconográfico, de um modo mais negativo do que eu tenho, pois eu sou de uma tradição católica, ortodoxa, que compreende com mais benevolência, eu acredito, o lugar das expressões litúrgicas, ritualísticas, iconográficas. Eu não vejo problema nenhum em alguém ter uma vinculação afetuosa com os ícones, com a liturgia, com os sacramentos. Eu não vejo nisso necessariamente um tipo de embotamento, um tipo de aprisionamento ou de idolatria. E eu acho que o Caio Fábio é menos tolerante nesse sentido, porque ele vem de um meio onde observa que todas essas coisas podem ser necessariamente escravidão e afastamento da pureza do Evangelho. É claro que a ênfase do Evangelho é sobre uma fé espiritual na qual você vê Deus na vida e nos outros homens no serviço à humanidade. Mas isso não impede que você possa fazer recursos ou utilização de ferramentas. O próprio Senhor Jesus ia ao templo, participava das festas. Então, eu acredito que nisso talvez a nossa perspectiva seja um pouco diferente também. Mas admiro, gosto bastante. O que não quer dizer que eu concordo com tudo que o Caio Fábio exponha, mas de maneira geral as nossas ideias são muito conciliadas. Ele não é uma influência sobre o meu pensamento em virtude mesmo de eu nunca ter tido muito contato com essas linhas do protestantismo, do movimento evangélico. Mas hoje, lendo e vendo o que ele propaga, acredito que existe sim muita conciliação. Segunda questão. Como o Senhor vê o trabalho do Padre tradicional católico Padre Paulo Ricardo? O Senhor acha que o trabalho dele que é muito diferente do seu é válido? Bom, primeiro ponto é que eu não acho que o Padre Paulo Ricardo se é a pessoa que eu estou pensando é um Padre tradicional católico, tradicionalista. Ele não é isso. Os Padres tradicionalistas católicos são aqueles que romperam com a Igreja Católica do Conselho Vaticano II, que não aceitam a liturgia nova, que só celebram a liturgia antiga e consideram que a Igreja Católica está numa crise de liderança e que vivem à parte, como o movimento do Monsenhor Lefebvre. Esses grupos. Eu acho que o Padre Paulo Ricardo não é isso. Ele é um, sei lá, um neotradicionalista, um tipo de personalidade conservadora, mas naquela linha assim de, assim, mais do Papa Bento XVI, né, do cardeal Hatzinger, de tentar, assim, fazer as coisas de um modo mais conservador, tradicional, moderado, dentro da Igreja Católica pós-conciliar. Acho que é essa a perspectiva, né? E tem um ponto de vista alinhado com certas concepções políticas, conservadoras, enfim. Mas isso é diferente de tradicionalismo, acho que, pelo que eu vejo, assim. Aí ele diz assim, o seu trabalho do Padre Paulo Ricardo é válido. Bom, o Padre Paulo Ricardo é um sacerdote do catolicismo romano que fala das coisas do catolicismo romano, das crenças católicas romanas, mariologia, devoção, de respostas, contraposições comuns a respeito das questões da idolatria, essas coisas. Acho que o trabalho dele cabe dentro desse ambiente, né? Muito estrito do sectarismo religioso, mas não é, evidentemente, uma coisa com que eu me vincule muito, que se associe muito com as coisas que eu faço. definitivamente não. Eu não valorizo as coisas que o Padre Paulo Ricardo valoriza, porque eu não tenho as mesmas crenças que o Padre Paulo Ricardo, que é alguém que está envolvido dentro de uma instituição sacramental, litúrgica, que acredita em certas coisas que eu definitivamente não acredito. Agora, o trabalho dele tem uma validade dentro de um certo espectro, que é desse espectro religioso, sectário, triunfalista do próprio catolicismo romano, se identificando como a verdadeira igreja, a verdade e tudo mais. Não tem nada a ver com o que eu faço. Então, assim, não existe ponto de convergência alguma, diferente do que há com o Caio Fábio, com as nossas ideias são muito parecidas em muitos aspectos. Não poderia, né? Mas, claro que respeito, respeito humano e acho que tem lá o seu valor, o seu sentido nesse sentido, das expressões de um sectarismo. As religiões existem, tem o seu fundamento de ser, ou seja, atender a necessidade de certas pessoas, de certas naturezas espirituais. E esse padre, sacerdote, Paulo Ricardo, está nesse espectro da religião sectária, mas não tem realmente muitos pontos de conexão comigo, não, com o trabalho que eu realizo. Terceira questão, muitos cristãos ditos de direita são hoje influenciados pela pessoa do Olavo de Carvalho. como você vê essa influência dele? Bom, isso é um espectro interessante, né? Eu lembro que eu conheci os escritos do Olavo de Carvalho lá, assim, no finalzinho dos anos 1999, 2000, 2001, 2002, através dos escritos dele na revista Época e do jornal Globo. E achava muito interessante os escritos dele naquele contexto onde existia um predomínio do pensamento de esquerda em todas as mídias, enfim, formadores de opinião, majoritariamente eram pessoas de esquerda. No jornal Globo, por exemplo, existe o Hélio Gaspari, o Zuenir Ventura, sei lá, o João Baldo Ribeiro, poderia ser um pouco menos, mas aquele ambiente ali. E os escritos do Olavo de Carvalho apareciam ali naqueles meios da grande mídia de modo muito contrapostos a toda a perspectiva comum, majoritária, do pensamento predominante que era de esquerda. Então, assim, um ataque muito grande às ideologias de esquerda, uma posição de denúncia de um certo controle ideológico das esquerdas na cultura nacional, na cultura ocidental, nos Estados Unidos e tudo mais, que era observada por mim com muita perplexidade e com um aspecto positivo de ver um contraponto. Eu sempre entendi que contraponto é uma coisa boa, porque faz com que você tenha mais de um espectro para analisar. E entendi, assim, que logo, logo naquele escritor ali ia sair daqueles meios, porque aquilo ia ficar muito antagônico. não entendia muito bem qual era o objetivo das organizações globo de manter aquele sujeito ali escrevendo nos seus jornais e revistas. E entendi, assim, que se aqueles, aquelas proclamações alcançassem o povão, aquilo ia alcançar muita gente. Por quê? Porque aquelas ideias eram ideias que poderiam alcançar muitos corações as imigrantes porque elas iam contra o estabelecido. E esse é um ponto que precisa ser deixado claro, né? Quando, no período da ditadura militar, do regime militar, as ideias de esquerda, as ideias revolucionárias, as ideias antissistema alcançavam os jovens, elas alcançavam os jovens justamente por causa desse aspecto de contraponto. Existia um predomínio de uma cultura, de um conservadorismo cultural e aqueles que se opunham a isso alcançavam a simpatia daqueles que estavam cansados daquela opressão do pensamento majoritário. O que poderia acontecer com as ideias do Olavo de Carvalho e similares era justamente o contrário. Era esse movimento em favor, agora, desse pensamento. Pelo predomínio do pensamento esquerdista, do pensamento liberal nos costumes ou progressista, digamos assim, aqueles que começassem a remar contra isso poderiam alcançar a simpatia das pessoas já cansadas do estábio, daquilo que é predominante. Eu lembro, por exemplo, que na minha infância, pré-adolescência, lá pelos anos de 89, 80, estava no meu segundo grau, assim, terminando o primário, o ginásio, sei lá, não lembro agora, estava sério, essas coisas, eu lembro que eu percebia muito claramente como os professores eram mais à esquerda. Lembro de um professor de matemática que era declaradamente petista, uma professora de geografia, estava na época de disputa entre Collor e Lula, eu não votava ainda, tinha 12 anos de idade, mas era muito politizado nesse sentido, gostava muito já naquela época desses assuntos. E eu lembro que eu tinha uma antipatia muito grande pelo PT, pelo Lula, justamente porque os meus professores eram petistas. Então, assim, eu era um confronto pré-adolescente da autoridade intelectual. Então, eu, por exemplo, se votasse naquela época, eu teria votado no Collor. Eu era criança, aí tudo podia, com 12 anos. Mas era aquela ideia do antagonismo. A sociedade brasileira naquele momento vivia um antagonismo parecido com o que hoje vive. Então, qual era a percepção? Eu olhava para os meus professores e me revoltava com eles porque eles não falavam dos horrores do socialismo. Isso muito antes do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho devia estar fazendo mapa astral nessa época. E eu, no meu colégio, olhava o mundo e falava, mas caramba, tem o Pol Pot, tem o Lenin, Stalin, genocídios e tudo mais. Pensava nisso concretamente e falava assim, as pessoas não falam disso. Os pensadores são todos, né, Che Guevara. Eu nunca tive simpatia pela figura do Che Guevara. Então, qual era a questão? É essa ideia, né? De que você é... Há uma cooptação do pensamento do colégio. Isso que o Olavo propagou ao longo do tempo. Então, assim, era muito positivo que ele tivesse essa percepção. Muito positivo. Naquele tempo de denunciar o predomínio desse pensamento. entre os pensadores e tudo mais. Contudo, depois de um tempo, tive que recolocar aqui o celular que estava perdendo a carga. Mas, enfim, esse aspecto era muito positivo de denunciar, não é? Esse trabalho do Olavo de Carvalho naqueles anos ali, 99, 2000, até 2002, pelo que eu lia, um predomínio das ideias de esquerda que sufocavam uma compreensão também dos erros da esquerda, não é? Ou seja, essa percepção de crítica a um majoritário pensamento esquerdista, progressista, era positivo. Eu observava isso já naquele tempo. mas também na continuidade da leitura e do conhecimento das ideias do Olavo de Carvalho compreendi que existiam ali também certos excessos, certos exageros, certas construções de ideias e de conexões que eu considerava profundamente exageradas, não é? Ideias, por exemplo, que caracterizavam o Nelson Mandela, por exemplo, como um agente do marxismo internacional, do comunismo, porque o Mandela buscou ações com grupos de esquerda, grupos enfim, comunistas para lutar contra o regime do Apartheid. Ou seja, a percepção de que combater o regime do Apartheid que era apoiado fortemente pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido, dos senhores Reagan e Margaret Thatcher era se vincular ao comunismo é absurdo, né? E outras coisas do tipo, ou seja, todo pensamento que for mais à esquerda é necessariamente um pensamento comunista. Esse tipo de simplificação que hoje se dá de modo mais notório, nessa polarização em que vivemos. Eu, quando percebi isso, me desinteressei das ideias do Olavo. E passei um bom tempo sem pensar nisso, porque ele também meio que buscou outros caminhos, acho que foi para a internet. Isso lá pelos anos 2000, 2001, 2002. Quando lá em 2009, 2010, ou um pouquinho antes, 2008, 2007, eu voltei a buscar informações a respeito de religião, que era o meu intuito, uma volta ao cristianismo, que acabou dando na minha conversão a uma igreja, a igreja ortodoxa, na época, eu entrei em contato novamente com a ideia do Olavo de Carvalho, já quando o Olavo de Carvalho tinha muitos seguidores, os tais Olavetes nesses meios virtuais das comunidades do antigo falecido Orkut. E aí eu pude perceber que aquilo que eu considerava, se o Olavo alcançasse, conseguisse alcançar mais pessoas, ele poderia ter muita gente assimilaria, gostaria do que ele diz, eu vi a criação desses grupos de seguidores do Olavo de Carvalho da constituição dessas Olavetes e de um espírito mesmo de liderança quase religiosa do Olavo de Carvalho sobre essas pessoas. E aí eu pude perceber que assim, que o, essas simplificações, esses extremismos, essas conexões de ideias onde existe apenas o certo e o errado, o bem e o mal, esquerda e direita, no pensamento do Olavo havia se tornado muito mais consolidado e que existia um grupo de pessoas que eram devotadas às ideias dele como de um pai espiritual, como de um guru mesmo. e eu percebia isso quanto isso era negativo. E novamente a ideia de que aquilo uma vez crescendo poderia embarcar mais e mais e mais pessoas sobretudo no campo mais popular onde simplificações de conceitos são bem-vindas. e eu pude observar isso ao longo do tempo com a popularização da internet com mais pessoas utilizando a internet com todo mundo utilizando a internet o discurso do Olavo as suas ideias as suas simplificações os seus reducionismos sem desconsiderar também os seus pontuais acertos e considerações corretas alcançaram muita gente e fizeram a construção desse exército de repetidores de ditos do Olavo que temos por aí então assim esse rapaz me pergunta muitos cristãos ditos de direita são influenciados pelo Olavo de Carvalho como você vê essa influência o cristão de direita ele já é esse personagem tanto quanto estranho o evangelho assim como o cristão de esquerda que raios é isso você é um seguidor de Jesus Cristo você busca servir os outros você busca ser um humilde de coração você busca não ter posses você busca ver essa vida como um meio de ver Deus em tudo e em todos esse é o caminho do evangelho esse é o caminho de ser cristão seguir Jesus Cristo quando você coloca nisso sua questão de direita sua questão de esquerda você começa a querer subjugar o evangelho a certas ideologias do mundo então o primeiro ponto é esse mas enfim é certo que muitas pessoas que se dizem cristãos e são de direita se dizem cristãos de direita melhor dizendo são muito simpatizantes as ideias do Olavo de Carvalho e aí vamos pensar como eu vejo isso como eu considero essa questão considero como natural dentro do campo do cristianismo não é estranho ao cristianismo que figuras como o Olavo de Carvalho dizendo as coisas que ele diz se posicionando como ele se posiciona consigam ser proeminentes junto aos cristãos junto às pessoas do cristianismo seria estranho se você vinculasse pessoas do evangelho as pessoas do evangelho nunca se associariam às ideias de um Olavo de Carvalho não é esse universo de coisas o carisma do Olavo do cara arrogante fala palavrão que xinga os outros que agride que ofende que está vendo demônios em todos os lugares isso tem muito a ver com o cristianismo tem muito a ver com o espírito conspiratório do pensamento religioso mágico mas tem pouquíssimo a ver com o evangelho então agora por exemplo essa questão o Olavo é contra o pensamento do pensamento estabelecido contra as universidades contra o saber reconhecido agora começa a flertar namorar com as ideias de tapafúrdia de terra plana justamente porque ele percebe que a contestação da ciência a contestação daquilo que se pode considerar verdade estabelecida é parte do seu patrimônio questionar o formato da terra reconhecido é questionar a própria ideia do saber a própria autoridade legitimidade que vai dizer por exemplo que o nazismo é um movimento de direita que vai mostrar o Nelson Mandela como o herói da questão sul-africana quando você pode questionar todo o conhecimento estabelecido você pode reverter a ordem das coisas e pode dizer não não é assim então esse é o papel do Olavo que se associa com as perspectivas religiosas do cristianismo que justamente precisa de ferramentas assim para articular a sua lógica então como eu vejo vejo como muito negativo evidentemente mas vejo como próprio do cristianismo não é estranho a nada do cristianismo nos Estados Unidos é muito comum você ter tipos como o Olavo de Carvalho essas pessoas que falam as pessoas a um grupo pequeno que se sente ali os escolhidos que estão ouvindo uma revelação a respeito dos últimos dias da grande revolução deles do inimigo oculto é parte de seus comunistas da maçonaria qualquer coisa dessa então nos Estados Unidos é muito conhecida essa figura desse sujeito que está falando ali para o sujeito lá nos rincões dos Estados Unidos profundos que estão ouvindo aquela voz de denúncia contra as forças obscurantistas do globalismo isso chegou aqui agora com a possibilidade que a internet dá de figuras como o Olavo fora da academia fora dos grandes grandes mídias de falar para muitas pessoas e sempre existirá aquelas pessoas que vão acolher isso como um reflexo das suas próprias ideias anseios até porque existe junto das maluquices acertos como o Olavo dizia que os pensadores de esquerda distorciam as coisas para favorecer e escamotear os crimes dos regimes totalitários de esquerda ele dizia isso como acerto mas junto com isso ele insere maluquices insere forçações de barra conexões que não existem então é isso o posicionamento a respeito dessa personalidade tão famosa hoje em dia o grande guru do presidente Bolsonaro que é um sujeito com muitas limitações um debilóide alguém que seria facilmente alcançado mesmo por esse tipo de argumentação do Olavo e assim o Bolsonaro é representante de muitas pessoas representa um estágio cultural mental do povo brasileiro não está lá à toa foi eleito porque realmente representa boa parte da população brasileira e é disso que se trata bom enfim tratei desse tema questões trazidas pelos amigos a respeito desses três nomes muito famosos do estado atual contemporaneidade brasileiro e que de alguma forma tem a ver com o trabalho que faço aqui eu peço perdão pelas confusões aqui do vídeo o áudio deve ter ficado ruim durante um tempo que eu esqueci de colocar aqui o microfone mas eu espero que no final das contas esse vídeo seja legal para quem esteja assistindo tá bom nunca vou pedir aqui que curtam que compartilhem que ajudem essa desgraça eu nunca vou fazer ninguém precisa ajudar e nada faço isso aqui porque eu quero porque eu posso e orações sim eu peço mas curtidas likes contribuições por favor não ajudem espere que fazer uso do seu dinheiro não pague para pessoas que fazem vídeo no youtube alimente o faminto pare de sustentar essas pessoas que fazem vídeo porque querem que estão ociosas tá bom um grande abraço tudo no modo de cristo